Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agasso e sejam bem-vindos a mais uma quinta do jogo novo, essa é uma nova série onde eu apresento jogos pra vocês que não estiveram aqui no canal, e caras, peço desculpas por usar aí, talvez esteja roubando dessa vez, porque estamos aqui com o Raft, a versão final do jogo que vocês tanto pediram e que deve virar série aqui no canal, mas por que estaria roubando, porque o Raft já apareceu aqui várias vezes, se não me engano três vezes diferentes, enquanto era uma pequena alfa que nos encantou um bocado, e agora temos um jogo novo, completo, bem desenvolvido e completamente diferente talvez, daquilo que a gente estava acostumado em um survival, talvez o melhor survival de todos, vamos conferir então juntos caras, cá estamos no menu de Raft, e olha só a beleza, se estamos vendo a diferença do menu, quem quiser ver os vídeos anteriores, eu vou deixar aparecendo por aqui em cima, tem um izinho aqui do lado, só você apertar em qualquer momento do vídeo que vai aparecer os vídeos que eu indiquei pra vocês, assim como eu faço em todos os vídeos, beleza? Vamos aqui então porque temos personagem cara, o nome do personagem, aí a gente pode escolher entre dois, uma mulher ou um cara, então vamos com esse cara aqui, uou, cá estamos caras, como funciona esse jogo? A gente tem que pegar as coisas, e estamos aqui meio que num 4x4, olha só, a gente tem uma cordinha, a gente lança, eita, o tubarão já está aqui cara, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar os suprimentos ali, vem, negocinho, nossa senhora, estamos fracos hein, peraí, peraí, barril, vem cá, beleza, do jeito que eu gosto, tábua, corda, pedra, sucata, mais tábua e folha de palmeira, e eu fico extremamente feliz com esse jogo de estar assim caras, porque ele também está em português do Brasil, vocês já repararam isso né? Então a gente tem que ficar pegando os suprimentos aqui, pra construir a nossa jangada, que pode depois talvez virar uma jangada maior, e a gente vai sobrevivendo aos ataques de tubarões e outros monstros marinhos. No canto inferior esquerdo, pra você que está perdidaço, você pode ver ali que tem três pontos, o coraçãozinho, que é o nosso HP, uma carninha, que é a nossa fome, e um medidor de água que mede a nossa sede, porque afinal de contas, estamos presos no oceano, mas a gente ainda continua tendo sede. Ó, batata crua cara. Tá vindo um monte de coisa, sabe-se lá da onde né? Então tem muita coisa pra gente pegar, muita tralha. Vamos ver como que a gente começa a construção aqui da parada cara? Podemos construir ferramentas, então machada, etc. Podemos construir outros aqui, cama, mesa, olha só como tá muito mais completo né velho, principalmente o design do jogo que tá outra coisa. equipamentos, temos recursos para serem construídos, navegação aqui ó, vela cara, a gente pode navegar também, decorações e tal. Então tá bom, comida e água, eu preciso velhos, de alguma coisa ó, tipo martelo de construção, pra gente já construir o chão, então a gente precisa de mais uma corda caras. Vamos ver onde que tem corda pra gente poder criar, talvez aqui ferramentas, não, equipamento não, corda, dá pra criar corda com duas folhas de palmeira, então lá vai, temos uma corda, cadê a corda? Existe, já criamos, a corda deveria estar em algum lugar aqui né? Será que tá no inventário? Bom, corda, vamos criar mais uma aí, ah tá ali no nosso inventário cara, maravilha, então vamos fazer o seguinte, eu quero agora um martelo de construção que dá pra criar com as duas cordas que a gente tinha e as quatro tábuas, e cá está o nosso martelo de construção, então deixa quieto, e aí ó, a gente pode construir outros pedaços aqui da nossa jangada que tá 4x4, tá meio lamentável. Vamos pegar esse nosso martelinho, martelinho não né, essa gambiarra aqui de pegar mais coisa, opa, parril não, volta aqui. E o início é meio assim né, tábua, tábua sucata, e vamos pegar mais coisa porque tábua vai ser necessária pra gente construir mais aqui. Aí, agora a gente pode construir um pouco mais ó, aumenta a nossa jangada, só que a gente não tem o outro ícone, o outro item que precisa. Ah cara, várias ilhas e vários negocinhos, inclusive aquela outra parada ali, a gente tem que descobrir o que é. Não se espante com esse começo mais ou menos parado do jogo, ele é muito mais complexo do que a gente pensa né, vocês que viram sabem como é que é o que eu estou falando. mais plástico aqui, show de bola, vamos complementar a nossa jangada, agora a gente tem um 3x3 aí, tá um pouquinho maior, dá pra gente ver um pouquinho mais do que dá pra fazer ó. Por exemplo, um copo vazio, não temos plástico suficiente pra gente fazer isso, grelha simples, dá pra fazer, pra gente poder se preocupar um pouco com a nossa alimentação. Então, dá pra girar se a gente quiser, deixa a grelha aí, até porque a nossa alimentação tá começando a ficar preocupante também, assim como a água. Então a gente vai precisar de copo, cara. Ah, não pegou. Lamentável. Ficou pertinho, cara, só que vai. Oh, oh, peraí, não sabia. Ah, então dá pra nadar, cara, só que você corre riscos sérios de ser comido por tubarão. Legal a gente saber disso, hein. Hum, a gente precisa do filtro, não é da grelha. Ah, que susto, caramba, velho. Dá pra fazer uma arma? Não dá pra fazer uma arma logo de cara, velho. Para de pescar, martelo, anzol de plástico, dá pra gente fazer. O nosso já tá na pindaíba mesmo. E a gente vai precisar fazer uma lança de madeira, precisa de tábua e de corda. Beleza, beleza. Deixa eu ter as cordas aqui. Valeu, tubarão, você tá ajudando muito a gente. Obrigado. Que noite bonita, velho. Tá ficando bonito mesmo, né? Só o tanto quanto mais tenso, cada vez mais ficando extremamente com sede, velho. Extremamente preocupado também. Cá estamos no filtro simples, dá pra fazer agora. Aê! Ai, tamo passando sede, calma. Vamo aqui, ali ó. Faz aqui junto pro tubarão não pegar. Aí ó, coloca a tábua e a água. Aí ó, coloca o copo de água marinha. Ah, maravilha. Tamo morrendo de sede, mas não mais, cara. Encher com água potável. Ah, bebe, 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 bebe. Uh, bota aí de novo pra poder fazer. Legal. Não precisava jogar o negocinho aqui. Nem aqui de novo. Tô loucaço, caras. Dá pra fazer cordas. Então vamos fazer aí bastante. E agora o nosso problema é só tábua, caras. Aê! Uh, aê! Boa, 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 boa. Agora a gente pode fazer uma arma só pra garantir. Não, ainda falta uma tábua. Ai, 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 ai. O tubarão vai atrapalhar a gente aqui, caras. Pega essa tábua aí. Tá louco, velho. Pra fazer uma lança de madeira precisa de oito tábuas. Aqui ó, pelo menos agora a gente tem uma lança. Se o tubarão vier, já era. Agora tem que pegar mais tábua pra fazer a nossa jangada. Ó, 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 ó. Não vai assustar. Peraí, vou dar uma espetada aqui só pra ver com o que está mexendo, rapaz. De cá. Vou dar uma protegida na parada. Opa! Voltou, amigo. Toma, para de comer minha jangada. Isso, sai daqui. Maravilha. Dá pra comer? O tubarão? Tinha uns esquemas assim, né, velhos? Fazendo essa própria comida, mas não sei. Uma coisa muito legal também, caras, quanto maior fica a jangada, mais superfície de contato a gente tem pra poder pegar as coisas que vêm do mar. Tem que ficar muito ligado, muito ligeiro com esse gancho, porque ele tem uma durabilidade. E aí, se ela acaba e a gente não tem material pra construir um outro gancho, a gente tá meio que lascado, né? Mas o dia tá vindo. Opa! Mais um barril aqui passando pra gente. Maravilha, cara. Maravilha. Tô gostando, hein? De repente dá pra pegar aqui no outro baú ali. Vai. Foi? Ah, ele foi longe demais. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto. Arremessa-se pra cima. Vem, barril. Nossa, ele tá passando longe, cara. Ó, anzol de plástico. Temos vara de pescar também, pra gente pescar algum peixinho. Vamos ver se a gente, ó. Tem tábua, mas não tem corda. Tá. O negócio passando aqui. Plástico e plástico. Me dá plástico. Nossa, não dá pra pegar com a mão, cara. Beleza. Uou! Novo ataque. Calma, rapaz. Calma que agora, se você atacou da outra vez, você já era. Toma isso, que vai ser o seu fim. Vem cá, tubarão. Vem cá, vamos consertar isso aqui, né, velhos? Segure para mais partes. Tem que consertar isso aqui. Como é que era que consertava mesmo? Tinha um negocinho. Virar mais partes. Tinha um negocinho pra gente poder consertar a parada, cara. Eu não tô lembrando como é que era, mas depois a gente vai descobrir. Olha, cara. Nós erremos. Sua jangada ficou presa e isso vai ajudar. Isca de tubarão. Deixa o tubarão ocupado. Então dá pra fazer iscazinhas aqui pra ele poder não encher a nossa paciência. Vamos testar uma mesa de pesquisa. Dá pra gente fazer com sucata e etc. Pra gente ver do que se trata, caras. Então, ó. Vamos botar ela bem aqui no centro. Porque o barulho também não comer. E olha lá uma mesa de pesquisa. Abrir. E aqui, por exemplo, a gente deve ter o diagrama receptor. Usado na mesa de pesquisa, olha lá. Ah, cara. Que legal. Então a gente aprendeu a fazer um receptor pelo que eu tô vendo aqui. Ou ela tá pesquisando até a gente aprender. Agora sim. Deve uma protegida. Não sei até que ponto isso vai funcionar. Depois a gente tem que consertar essas duas partes aqui que estão meio quebradas. Pô. Acho que é hora de te matar, hein. Pera aí. Hã. Hã. No olho do tubarão. Boa. Volta aqui, rapaz. Safado. Diagrama antena, caras. Então, bacana. A gente consegue aí no barril vários e vários diagramas. Então, vamos abrir aqui e vamos pesquisar uma antena. Olha lá. Na mesa de pesquisa. E aí a gente pesquisa mais um item e coisas para poder fazer. Não sei para que serve a antena, mas sabemos aí agora fazer uma. Podemos vir aqui aumentar um pouco mais nossa jangada também. Só um. Ok. Tá ficando grande ela, né? Daqui a pouco ela realmente é uma grande jangada. Mais que uma casa. Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de madeira. Onde eu vi? Ah. Ia falar que tem dois tubarões. Não. Mas tem um só. Não necessariamente diz que tá tranquilo, né? Porque não tá. Mas olha o tanto de barril vindo ali. Vamos ficar esperto, caras. Como será que funciona a pesca? Vem, peixe. Tô com fome, rapaz. Peixinho, peixinho. Peixinho, peixinho. Física aí, cara. Aê. Oh, yes. Não. Aê. Arém que cru. Podia ser maior. Mas tudo bem. Nossa primeira pescaria. Tô orgulhoso de nós mesmos, caras. Legal. Vamos, então, botar pra fazer, né? Primeira coisa. Colocar uma tábua. Pegar a nossa beterraba. Vamos se alimentar. O tanto de plástico que a gente pegou, caras. Podemos expandir um pouco mais a nossa jangada aqui, ó. Quase que um espaço bem interessante. Aê. Olha só que jangadão, velho. Fico feliz de ter construído tudo isso. Pega o plástico ali. Plástico é importante, cara. Aê. Vem de todas as formas e tamanhos, né? Vamos ver se dá pra constru... Opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Cabe. Isso. Até que nem precisava jogar o negócio. Ainda acabei perdendo de nubice. Tá certo. Vamos ver o que mais a gente consegue aqui, ó. Tá vendo? Temos mais algumas coisinhas. A mesa de pesquisa. Armazém pequeno. Armazém itens. Hum, cama simples. Pra dormir durante a noite e reviver amigos incapacitados. Olha que legal quando você joga com amigos, né, velhos? Tudo bem, então. De repente depois a gente pode testar o multiplayer. O prego serve para aprender coisas. Tá, deixa quieto ali por enquanto. Decorações, olha lá. O calendário do Toff é o tubarão. Tem que ter a cabeça do tubarão. Estante. Opa. Pera aí. Volta aqui, safado. Vem cá. Ainda vou pegar um barril quando eu mato o tubarão. Aê. 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 Vem cá. Claro que a gente vai conseguir matar ele, velho. Ele tá durando pra caramba, né? Um monte de fincada e nada de morrer. Mas tá aí de noite. E, caras, vou encerrar por aqui. A gente conseguiu um progresso bem interessante aí na nossa primeira gameplay de Raft solo style. Vamos ver aí. De repente, se vocês gostarem, a gente faz um multiplayer ou alguma coisinha assim. Mas, por enquanto, é isso aí. Obrigado por terem assistido. Comenta aí se vocês querem mais do jogo aqui no canal. e deixa aquele like mitológico. Não esquece de deixar o joinha antes de você sair, não, beleza? Me segue no Twitter, no Instagram e no nosso segundo canal, youtube.com.br e lembrando a cartinha de vocês. Valeu e tchau. Tchau, tchau.